Fala pessoal, hoje eu vou te mostrar como habilitar ou desabilitar sugestões de textos aqui no Windows 11. Observe que quando você escreve, aparecem essas sugestões aqui em cima. Você pode habilitar ou desabilitar. Vou te mostrar como fazer isso aqui no Windows 11. Vamos lá. Pressione as teclas Windows mais a letra I. É um atalho para chegar mais rápido na página de configurações. Aqui você vai clicar nesses três pontinhos aqui em cima. Agora você vai clicar em hora e idioma. Aqui você vai clicar nessa opção aqui, digitação. É bem simples para fazer isso. E essa primeira opção aqui, mostrar sugestões de textos ao digitar o teclado físico. Observe que o meu já está ativado. Observa que quando eu vou escrever aqui, já aparecem algumas sugestões. Eu deixo sempre essa opção ativada. Agora, se por acaso você quiser desativar, é só desmarcar aqui. Eu desmarquei, agora não vai aparecer mais as sugestões. Observa. Não aparece mais. Se você quiser ativar, simplesmente vai aqui nessa primeira opção e clica para ativar. E automaticamente já vai aparecer as sugestões de texto. É legal porque facilita bastante a hora que você estiver escrevendo. De repente você está com pressa. Ok? Qualquer dúvida ou dificuldade pode deixar aqui nos comentários. E como sempre eu te respondo o quanto antes. Se esse vídeo foi útil de alguma maneira, olha, deixa o seu like e também se inscreve no canal. Até o próximo vídeo então. Tchau, tchau.